Ai, já tá tocando meu despertador, mas já tem que acordar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Barry Avene, e hoje, gente, eu vou fazer uma rotina de patricinha aqui no jogo. E, ó, eu não sei muito bem como é uma rotina de patricinha, então eu vou fazer mais ou menos como eu acho que é. Então, ó, gente, vamos começar fazendo como? Eu acho que uma patricinha acorda cedo, né, porque ela tem que tomar café da manhã dela, tem que fazer um monte de coisa. Então, ó, já entra aqui. Aí, ó, patricinha, ela vai fazer o quê? Vai tomar um café da manhã. Eu acho que ela, tipo, faria o café da manhã dela com pijama, depois do café da manhã já irei escovar dente e tomar banho. Então, já vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, panquecas, ou talvez cupcakes, não, gente, eu vou fazer panqueca mesmo. Aqui, ó, peguei panqueca, ó, 5 da manhã, gente, porque tem que acordar cedo. Aí tem que pegar aqui, ó, os itens da geladeira, pronto. Aí agora eu peguei aqui esses itens, aí coloca tudo aqui. Vou pegar a fruta, vou cortar a fruta primeiro, gente. Era melhor eu ter começado com, tipo, a batedeira, né? Era melhor, mas fazer o quê, né, gente? É que a gente começa primeiro pela fruta. Aí pronto, coloquei. Agora a gente pega aqui no batedor, que a gente vai ficar, tipo, batendo tudo, a massa certinho. Não tem muito o que fazer, né, gente? Só ficar aqui, ó, mexe, mexe, mexe. Bom que aqui não é que nem no Bloxburg, né, que a gente, tipo, tem que clicar. A gente só fica ali parada, faz e acabou. Aí, ó, coloca aqui a massa. Eu não sei se a gente coloca a massa. Ah, tá, coloca a massa aqui, aí pronto. Enquanto tá ali, ah, tá, tem que esperar. Acho que tem que mexer, né, pra também não deixar parada sem fazer nada, porque aí vai queimar um lado ou outro. E, ó, gente, que bonitinha a panquequinha ali, gente, toda bonitinha ela. Mas, ó, vamos esperar. Será que já terminou, gente? Ainda não terminou e agora sim acabou. Aí agora a gente coloca a massa aqui. Pega, coloca tudo aqui e pronto, gente, acabou. Vamos colocar aqui, ó, no sofá. Porque eu quero comer enquanto assisto televisão. Tem como ligar a TV? Tem, né, só não lembro como. Aqui, ó, tem esse programa. Eu acho que uma patricinha viria mais uma coisa, tipo, bonitinha. Não, não sei. Acho que aqui, ó, vamos ver o clima, né, o tempo aqui na cidade. Porque eu tenho que ver tudo certinho pra eu estar bem bonita. Então, ó, vamos pegar aqui uma porção. Vamos comer uma linda panquequinha. Ó, pronto. Ó, a gente come aqui à vontade. Só come sem fazer nada. Aí, ó, tem ali na televisão falando que hoje vai fazer calor. Esse que é o bom, né, porque tem um lugar novo na cidade. Eu quero ir lá pra ver tudo certinho. E, ó, já tomei aqui meu café da manhã. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou tomar banho, vou escovar aqui os meus dentes. E já vou ir tomar o meu banho. Eita, calma aí que não foi, gente. Aqui, escovar os dentes. Por quê, gente? O que eu irei fazer hoje? Hoje, eu vou lá em um lugar que tem na cidade, que eu vi que tem novo. Porque tem um acampamento. E tem um negócio de praia, eu quero ir nos dois. Então, já deixa eu trocar minha roupa, né, pra ficar bem bonita. E, ó, gente, quando eu estiver pronta, eu volto com vocês. Ó, gente, já tô pronta aqui. Eu tentei fazer um look, tipo, bem patricinha mesmo. Aqui, com as coisas que tinha no jogo. E, ó, assim ficou a minha roupa. Agora eu tenho que sair daqui. Gente, mas essa casa aqui, ela é um pouco apertada. E, até agora, eu não aprendi como que sai dela, entendeu? Tá um pouquinho complicado, mas tá bom. Ó, vamos aproveitar que tá bem cedo. E eu vou lá, tipo, andar um pouco pela cidade pra ver o que tem novo. Só que, primeiro, eu vou pegar o meu carro. Ó, gente, já peguei aqui o meu carro. E, agora, vamos lá na cidade. Ó, esse aqui é um carro bem rápido. Eu não sabia que ele era tão rápido assim, gente. Porque eu tinha pegado o carro, ele era bem lentinho. Mas esse aqui é bem contrário mesmo. Ó, então... Eita, gente. Eu fui andar sem querer pulei ali, mas tá bom. Agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu acho que eu vou fazer umas compras no supermercado. Porque, como eu quero ir na praia, eu quero, tipo, levar algumas coisinhas pra fazer um piqueniquezinho. Sabe, né, gente? Mais ou menos isso. Então, vamos ver o que tá faltando lá na minha casa pra gente fazer. Ó, ali tem um mercado. Gente, um mercado bem bonito, né, dessa cidade. Na verdade, é uma cidade bem bonita. Lembra bem uma cidadezinha, tipo, mais de pessoas ricas. Cidade bem... É assim, né, gente? Bem parecido com Patricinha. Então, ó, vamos ali já pegar um carrinho. Era melhor eu ter entrado desse lado, né? Mas tá bom. Ó, peguei aqui um carrinho. E a minha lista, eu preciso de uma fruta. Então, a gente tem fruta, gente. Calma aí, tô pegando vegetáveis e fruta. Aqui. Pronto, gente. Aqui tá escrito vegetais, mas é fruta, né? Maçã. E agora, deixa eu ver. Eu preciso de leite. Mas também preciso de açúcar, farinha. Aí eu preciso de leite, gente. Depois disso acabou. Vou levar um queijo também, né? Porque é bom pegar coisinhas a mais. Ó, deixa eu pegar a carne. Também vou levar uma. E pronto, gente. Peguei um leite aqui. Agora eu vou pegar aqui, gente. Nesse caixa aqui melhor. Que é mais fácil e, tipo, melhor que passar lá no caixa. Aqui não tem ninguém. Aí pronto. Eu vou tirar. E ó, gente. Como eu já peguei aqui as minhas coisas. Agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou lá no mercado, não. Lá na loja de roupa. Porque eu tô afim do quê, gente? Tô afim de comprar umas roupas novas. E eu vou comprar um biquíni bem bonito, rosa. Pra eu poder ir lá no lugar novo. Acho que a gente vai passar lá em frente. E eu vou mostrar pra vocês o quão é lindo, gente. Ó, eu tava passando lá. E eu vi que ele é muito bonito mesmo. Ai, calmei que eu não sei dirigir com esse carro, não. Já não sei dirigir com esse carro. Parece que eu piorei, né? Ai, meu Deus. Calmei. Pronto. Tô até conseguindo, gente. Oi, passa aqui certinho. E olha, ali é o lugar novo que tem. Então, ó. Deixa eu colocar meu carro aqui estacionadinho. Não tá estacionado, mas finge que tá assim, gente. Agora, aqui não, gente. Eu não vou aqui, não. Acho que eu vou aqui na frente mesmo. Deixa o carro ali, né? Porque aqui do lado mesmo, ó. Ó, eu vou pegar uma bolsa. Vou pegar umas roupas também. Ó, aqui tem calça, bota. Tem tudo, gente. Todas as roupas aqui, ó. Que estão em tendência. Estão aqui nesse lugar. Então, acho que eu vou pegar um biquíni. Um short, né? Pra eu poder ir. E também eu vou pegar... Eu vou pegar alguma outra coisa. Ó, gente. Já peguei aqui as minhas coisas. E agora, já vamos lá pra casa. Só que eu acho que antes de ir. Como tá muito cedo ainda. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou aqui pegar um cafezinho, ó. Porque aqui é um lugar bem bonito, ó. Vou deixar meu carro aqui mesmo. Ó, até que dessa vez eu não bati, viu, gente? Ó, tô aprendendo, né? Aqui um pouquinho tô aprendendo. Eu vou pegar um donuts. E eu vou pegar um café. E vou ficar aqui, ó. Sentadinho aqui nessa parte de fora. E, ó, gente. Agora, como tem essas coisinhas, né? Tá bem quente. Ó, tá bem bonita essa praia. Eu vou lá também, né? Pra aproveitar bastante. Porque tem bastante coisa nova. E, ó, gente. Já terminei aqui de comer. E comer até aqui bem rápido, né, gente? Tô fazendo tudo bem rapidinho aqui. Porque eu quero ir logo lá pra aquele lugar novo aqui na praia. Então, eu já vou lá pra casa, gente. Já vou mudar minha roupa. E quando eu estiver totalmente pronta, eu volto com vocês. Ó, gente. Já terminei aqui de me arrumar. Ó, tô aqui com o biquíni, com o shorts. E agora, já vamos lá, gente. Pra praia. Pra gente ver como... O que que é aquilo novo. Eu tinha passado lá frente. E vi, né? Mais ou menos como que era. Mas eu quero ir lá. Porque eu ainda não fui. Eu não sei se, tipo, se pode ir lá. Porque ele não parece muito um brinquedo, né? Mas tá bom. Vamos lá ver. Ó, gente. Tô chegando aqui. E eu vou colocar aqui o carro. Deixar aqui mesmo. Que acho que não tem problema, né? Tipo, comer praia. Não tem muito problema, não. E, ó, gente. Mudou bastante coisinha. Acho que esses negocinhos não tinha, né? Ali atrás. Pra ir pra lá, eu não vou nadando. Que acho que não tem como. Ai, tem como sim. E por ali tem como, gente. Eu achei que eu ia ter que ir lá naquele canto. Peguei... Peguei, ó. Pegar o iate. Mas não, não precisa, gente. Aqui tem um caminhozinho. Acho que pra ser mais rápido. Eu vou pegar o quê? Um patinho. Se tiver. Senão a gente vai pegar a bicicleta mesmo. Não tem, gente. Vou pegar uma bicicleta mesmo. E pronto. Eu espero que eu não bugue, gente. Porque toda vez que eu pegava, eu ficava toda bugada depois. Eu só achei essa bicicleta um pouco lenta, gente. Eu vou pegar essa aqui. Ela é mais bonitinha. Ela é rosinha. É, gente. Parece que é mais lenta a bicicleta. Tá bom. Mas, ó. Eu já cheguei. Nem precisou. E... Meu Deus, gente. Eu quero um desse na vida real. Olha isso aqui. É tipo como se fosse... Esses negócios de água. Aqueles negócios onde tem um brinquedo do shopping. Só que dessa vez com água. É que, ó. Tem água que você passa. Ai. Tem que tomar cuidado pra não cair. Calmei, calmei. Foi. Consegui, gente. Tô conseguindo. E, ó. Parece que esse aqui é bem legalzinho, gente. Olha aqui. Você vai pulando. É como se fosse, tipo, um pula-pula. Aquelas piscinas elásticas. Não. Não é esse o nome, gente. Ai. Pior que eu nem sei mais. Ui. Eu clicando tudo errado ali. Ó. Aí aqui tem esse daqui que você sobe. Acho que você vai escorregar. Não vai? Vai, gente. Ó. Ó. Ui. Ai. Acho que eu fiz tudo. Ao menos escorregar, gente. Eu caí de cara. Tropecei tudo. Mas eu não escorreguei, não. Certinho ou não, gente. É que é o quê? É que a gente tem que passar por cima. É que a gente passa por cima também? Passa por cima. Outro pé pra passar por cima. Ai. É que a gente tem que pular. Esse aqui não pode cair. Pelo... Eu acho. Pelo que eu saiba, né? No caso. E aqui, ó. Ó, gente. Aqui tem dois jeitos, ó. Ou você tentar subir. Ou você escorregar. É. Só que escorregar, dá pra ver, né? Que é um pouquinho bugado. Ui. Tem como escorregar do outro lado também. Foi, ó. Tô conseguindo passar. Tem como passar por cima, não tem? Tem. Tem como passar por cima. Passar por aqui. E foi. Consegui, consegui. E, ó. A gente tem bastante coisa. Agora tem aqui desse lado. Ah, esse aqui, ó. Tem como passar por cima. Passei, consegui. E tem um pula-pula central aqui, ó, gente. Onde você fica, tipo, pulando. Pode ficar fazendo grandes nadas. Parece que tem bastante lugar. Aquele lugar também eu já fui ou não? Não. Esse aqui ainda nem fui, gente. E, ó. É um lugarzinho bem legal, ó. Que dá pra você ficar se divertindo. Só que eu, gente. Aqui é um lugar, tipo, mais pra brincar. Só que eu vim aqui pra pegar um bronzeado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra lá, né? Pra minha... Pra praia. Vou pegar um bronzeado. E depois eu tenho algumas coisas pra resolver, gente. Tipo, por exemplo. Eu tenho que ir lá no shopping. Fazer algumas comprinhas. Tenho muita coisa pra fazer, gente. Porque como é que é uma rotina de patricinha. A patricinha, ela, tipo, sai. Claro que ali eu aproveitei bastante já. Mas como eu já fui lá, agora eu vou ficar lá no sol pegando um bom bronzeado. Ó, gente. Agora eu vou ficar aqui pegando um bronzeado. E mais tarde eu volto com vocês pra eu mostrar o que que eu vou fazer. Ai, só tô aproveitando. É, só que agora já tá muito tarde, né? Agora é melhor eu já ir pra casa. Porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer. E, ó, gente. Agora, como já é, tipo, mais a tarde. Seis horas da tarde. O que eu vou fazer? Eu tô em dúvida se eu vou tomar alguma coisinha. Ou ir lá... Como que é o nome? Acho que eu vou tomar alguma coisinha. E o meu carro sumiu porque eu peguei a bicicleta, né? Vai ficar meia hora procurando. Mas tá bom. Vamos pegar aqui um suco. E depois a gente vê o que eu faço. Ó, gente. Peguei aqui um suco. E agora eu vou tomando, né? Um suco de laranja. Enquanto isso, eu vou ter que pegar outro carro. Ou eu consigo pegar o mesmo? Porque eu consigo pegar o mesmo, né? Consigo? Eu só não lembro qual era. Acho que era esse aqui. Quer ver? Esse daqui mesmo. E agora, gente. Vamos lá pra casa. Porque agora... Vamos ver que hoje é sábado, gente. Como hoje é sábado, o que eu vou fazer? Eu não faço, tipo, muita coisa importante. Eu só vou descansar. Ficar o dia todo em casa. Quer dizer, não ficar o dia todo em casa. Mas eu aproveitei na praia. E agora a gente vai lá pra casa. Pra gente arrumar algumas coisas. E eu colocar uma roupa bem confortável. Na casa era pra eu ficar bem confortável, né? Não capotar o carro. Mas tá bom, né, gente? Dá pra perceber que eu sou muito talentosa. Entendeu? Ó, gente. Já cheguei aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer um cupcake. Não, não vou fazer cupcake não, gente. Eu vou trocar a minha roupa. Eu vou colocar uma roupa mais confortável. Porque daqui a pouco já fica noite. E depois eu vou fazer um... Depois, gente, eu vou fazer um cupcake. Pra eu comer enquanto eu assisto. Ó, gente. Coloquei essa roupinha aqui. E vocês podem falar que ela é brega. Que ela é feia. Mas eu adorei, tá bom? Adorei essa roupa. Agora, o que eu vou fazer? Aqui comida de bebê não. Pizza não. Porque tem muita caloria. Não pode. Acho que eu vou comer um cupcake. Legal que hoje, gente. A Patrícia geralmente, tipo, come bem. Sempre bem. Geralmente, né? Eu fiz... Eu comi só panqueca e cupcake. Tipo, definitivamente só isso. Mas tá bom, né? Ó, agora vamos colocar aqui. Misturar tudo. Pra fazer cupcakes bem bonitinhos. E ó, já é sete horas da noite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar isso aqui. E na hora que eu terminar, eu vou ficar assistindo televisão. Até umas dez, mais ou menos. Aí depois eu tenho que dormir, né, gente? Porque eu também não posso dormir tarde. Ó, gente. Eu terminei aqui. E agora... Ó, calma aí. Foi. Terminei. Agora o cupcake tá todo bonitinho, gente. Eu adoro essas comidinhas desse jogo. E legal que não tem panqueca de manhã, né? Mas tá bom, né, gente? Não importa isso. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar assistindo filme. E, gente, depois eu volto com vocês. Ó, gente. Eu tava aqui assistindo televisão. E agora já é três horas da manhã. Eu sempre tinha falado que ia ser dez horas. Ia, mas acabou não indo. Mas, ó, como já tá tarde, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a maquiagem. Vou tirar tudo. E agora eu vou dormir. Só que enquanto isso, eu tenho que tirar toda essa maquiagem. Então, já vamos lá pro banheiro. Porque eu tenho que fazer aquele skincare, né? No caso era pra ter feito isso mais cedo? Era. Mas como amanhã é domingo, a gente pode acordar dez horas da manhã. Ó, gente. Tirei aqui a minha maquiagem. Já fiz tudo certinho. E agora eu vou dormir. A meta era ter dormido dez horas da noite, né? Mas quatro horas da manhã, gente, é uma diferença bem pouca. É uma diferença bem pequenininha. Não tem muita coisa assim, sabe? Mas, olha. Eu já vou dormir. E esse aqui foi o dia, né? De uma rotina. De uma patricinha. Que eu acho que ficaria mais ou menos aqui no Barry Avener. Então, gente. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ativar o sininho de notificação. Espero não perder nenhum vídeo. Então, super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam do vídeo.